Minha diretoria, eu gosto de tocar algumas feridas que as pessoas não gostam porque tem medo de entrar para a lacração ou ser rotulados pelos mesmos covardes que fazem constantemente esse tipo de cancelamento, etc. Mas eu tenho uma pergunta aqui para fazer que é o seguinte. Quanto tempo vale um erro seu? Qual é o período de prescrição de um erro seu? Então, como todas as pessoas do mundo, você já cometeu erros, você já falou coisas que você não devia, você já teve gestos em momentos nervosos que você não deveria ter tido, falou coisas que não podia, como todas as pessoas do mundo, sem nenhuma exceção. E às vezes você pode ser pego por uma câmera e às vezes você pode simplesmente fazer isso dentro da sua casa e ninguém vai saber. Os caras que são pegos por uma câmera, eles sofrem uma punição, um cancelamento, evidentemente, porque aquilo vira midiático e eles acabam sendo meio que bode expiatório, né? Acabam pagando pelo... Para dar o exemplo, aquele que os traficantes matam no pneu, sabe? Para mostrar para os outros o que acontece com quem não paga? Mais ou menos isso. Então, muitas vezes as penas são exageradas e tal. Mas vamos entrar num caso prático, simples, onde eu nem acho que a pena foi exagerada, não acho nada disso. Mas aconteceu, foi algo midiático, foi algo com a câmera ligada, foi um erro grave. O Antônio Carlos Zago, um dos maiores zagueiros que o futebol brasileiro já teve, um puta de um jogador, um ídolo no futebol italiano, um grande jogador, e que hoje é treinador de futebol, Antônio Carlos, para quem não sabe, o Zago é o Antônio Carlos do São Paulo, de 92, não, Antônio Carlos, Antônio Carlos, zagueiro do Palmeiras, de São Paulo. O Antônio Carlos, quando jogava pela Juventude, ele fez um gesto racista contra um jogador do Grêmio. Ele botou a mão no braço, eu não sei o que ele quis dizer, mas com certeza coisa boa não foi. E na época, isso deu uma puta de uma repercussão, foi em 2006, quando ele jogava pela Juventude. E ele foi punido com 120 dias e 4 jogos pelas ofensas racistas. Ele disse que ele precisava se representar na justiça em um período de 3 anos, tendo que informar a ausência quando ele viajava por 15 dias e tal, enfim. Ele cometeu o erro, ele foi punido, na época até me lembro que ele tentou escapar da coisa, quando fala, não, o que você fez? Ele fala, não, não, estava mostrando um negócio no braço, não quis assumir de imediato, foi pego, foi punido, etc, etc. Passam-se os anos, o Antônio Carlos continua a vida dele, trabalhando, etc, etc. E aí, nós vamos voltar numa história que está acontecendo parecido com o Cuca, mas o Cuca tem uma história muito mais difícil do que a do Zagos. Porque a do Cuca é uma coisa que ele diz uma coisa, a informação que se tem é de que a garota diz que ele não fez, e há uma condenação em grupo. Então, e aí? O que a gente leva? A gente leva a condenação a ferro e fogo? A gente sabe que a gente não é um país que pode falar de levar a condenação a ferro e fogo. Se a gente for assim, a gente não tem presidente. Então, a gente não é um país que leva a condenação a ferro e fogo. As mesmas pessoas que não levam a ferro e fogo, quando convém, estão levando. Então, assim, eu tenho muita dificuldade em engolir em 100% um crime quando a vítima diz que o criminoso não cometeu. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Se a única pessoa que estava no local fala, não, ele não fez, eu falo, caralho, mas por que caralho que eu tenho que achar que ele fez? Porque se ele está falando que não fez, a pessoa está falando que ele não fez, eu tenho, no mínimo, com os dois pés atrás, eu tenho que ficar. Mas a gente sabe como é que é a lacração. O Brasil, etc., todo mundo já tem uma opinião formada e etc., etc. No caso do Antônio Carlos, ele cometeu o erro, ele foi punido e ele cometeu esse erro. Pronto, acabou, foi punido e tal, e segue a vida. E aí, agora, quando ele assume como treinador de juventude, acontece mais ou menos uma coisa que está acontecendo com o Cuca. Ah, como você cometeu aquele erro em 2006, você não pode ser treinador no Curitiba. E aí, gente, aí, assim, pra mim fica difícil, porque se você falasse assim pra mim, porra, o Antônio Carlos é um cara racista, que comete racismo o tempo todo, né, reiteradamente, e tal, não, beleza, realmente esse cara não pode trabalhar, não pode representar um clube, não, um racista, não pode representar um clube. Um cara que uma vez cometeu um erro e tal, não sei o que, está errado pra caralho, foi um ato racista, pagou por isso e etc. E aí, eu pergunto pra vocês, isso é prescreve? O que que acontece? Então, quer dizer que se um dia alguém filmar você fazendo algo que você com certeza já fez na sua vida, de falar uma bobagem que você não deve, fazer um comentário infeliz, ou na hora da raiva falar alguma coisa que não devia, se algum dia alguém filmar, então você nunca mais na sua vida tem direito a seguir a sua vida. Porque é mais ou menos esse o recado, né, gente? Porque depois, passados, sei lá, eu, 15 anos dessa história, então assim, ó, Antônio Carlos não pode assumir um clube de futebol. Mas por que que ele não pode assumir um clube de futebol? Ele cometeu um erro, ele pagou pelo erro e segue a vida. Ele não cometeu de novo esse erro. Não, não pode, porra, no caso do goleiro Bruno, a minha discussão não é nem por que não pode, porque eu entendo por que que não pode. A minha discussão é a pena de morte, porque tipo assim, ó, já que ele não pode voltar pra sociedade, então a gente tem que discutir a pena de morte. Porque, né, se ele não pode voltar, então vamos discutir a pena de morte. Que eu acho justíssimo. Agora, no caso do Antônio Carlos, ele cometeu um erro, feio, pagou e segue. E toda vez, então, que ele continuar a vida dele, isso vai ser colocado como um empecilho, então significa que o mesmo peso dado a quem mata alguém é o mesmo peso dado a quem comete um erro de falar uma bobagem, de fazer um gesto idiota no momento de destempera, no meio de uma briga, de uma discussão durante um jogo de futebol. Então você pode pagar e isso não vai devolver a você de jeito nenhum, você vai pagar pro resto da sua vida. E eu posso até entender se você estiver aí do outro lado falando assim, é isso aí mesmo, eu acho que o cara que comete um ato, tudo bem. Mas então significa que qualquer erro que você tenha cometido na sua vida, ou que você vá cometer, ou que seu filho, ou que qualquer pessoa da sua família cometa, você concorda que essa pessoa tem que pagar por isso eternamente, sob todas as novas circunstâncias, sob qualquer condição, onde quer que ele esteja, ele tem que pagar por isso eternamente. Ou seja, você destrói a vida dessa pessoa pra sempre, de uma maneira que ele não pode nem se recuperar, nem se corrigir, e nem pagar por aquilo. Então nós estamos falando de uma coisa pior do que a pena de morte, porque a pena de morte você vai dar um tiro. Cadeira elétrica e o cara morreu. Agora o cara vai ficar vivo. E ele não pode fazer nada, porque tudo que ele fizer, vamos botar essa carga em cima dele, fica uma coisa meio, né? Parece que a sociedade, principalmente a virtual, é formada de pessoas que nunca cometeram erros, de pessoas que nunca fizeram nada na vida, que nunca tiveram que pedir desculpa lá atrás por alguma coisa que fizeram, e voltaram atrás, e mudaram, e melhoraram, e evoluíram. Todo mundo aqui tem a mesma cabeça que tinha quando tinha 20 anos, todo mundo aqui sempre agiu perfeitamente, nunca ninguém aqui falou uma bobagem nervoso, nunca ninguém fez nada disso. Porque sim, cara, se a gente for fazer uma reflexão simples, a gente vai chegar na conclusão de que nenhuma pessoa daqui a pouco vai poder fazer nada, porque a gente vai entrar num vício que qualquer pessoa que você quiser, você indica, aponta, encontra no passado dela com facilidade alguma coisa que ela falou que não devia, alguma coisa que ela fez que ela não deveria, qualquer pessoa, e você arrebenta essa pessoa pra trás da vida. E aí você fica o tempo inteiro morrendo de medo, falando, quando é que vai ser comigo? E a gente vai criar um círculo onde, naturalmente, as pessoas não vão ter mais condição psicológica de sobreviver, porque todo mundo sabe que assim, em algum momento vão achar alguma coisa que eu falei, que eu fiz, que vão acabar com a minha vida. Eu só não sei quando. E a gente, enquanto a gente fica acabando com a vida dos outros fazendo isso, a gente também tá abrindo a possibilidade de fazer com a gente. Então, assim, qual que é o ponto que encerra isso? Não tá na hora da gente chegar numa, no mínimo de uma conversa do tipo, ó, vem cá, peraí, o cara perdeu a linha ali, se destemperou, pagou e tal, não é uma coisa recorrente, ele não faz isso sempre, foi um dia lá que ele se destemperou, fez, pagou, meu, porra, esquece essa porra, deixa o cara seguir. Então, não, não deixa o cara seguir, então tá bom, então todo mundo que cometeu erro no Brasil não pode seguir. Então, a gente tá fodido, ninguém pode fazer absolutamente nada, inclusive eu, inclusive qualquer pessoa que estiver aqui assistindo. Então, assim, cara, eu acho esse caso do Antônio Carlos uma coisa tão, tão bizarra, sabe, o cara que, porra, pagou pelo negócio, caralho, não fez de novo, o cara tem uma carreira pública gigantesca, sabe, só uma vez aconteceu o negócio dele, e aí parece que o cara nunca mais na vida dele, ele pode trabalhar, porra, aí, cara, eu realmente, e aí vem os mesmos caras esses discutir ressocialização de preso, você não consegue ressocializar um cara que você tem controle sobre o que ele fala, o que ele faz, a profissão dele, a vida dele é pública, como é que você quer controlar um cara que, aí, fudeu, né, porque aí realmente você não tem como controlar, você tem que matar todo mundo mesmo. Então, assim, puxado, tá meio exagerado isso aí, não? Tchau, tchau.